Então aqueles, aqueles que se consolam dizendo que em Kilimane ou na província de Zambese a Freiremo está só com os velhos e com as mulheres A juventude não está com a Freiremo, essa juventude vem de hoje De onde vem essa juventude que está aqui? De onde vem essa juventude que está aqui? É que a nossa juventude é tão madura que com 17, 18, 19 anos quando conversa parece uma pessoa adulta É isso mesmo, a Freiremo é essa Disseram-nos os que contam o número das pessoas Que por volta de 2 milhões e 100 mais ou menos É a população do eleitorado da província de Zambese E dissemos, é isso? Sim Organizamos, camaradas, vamos nos licenciar Agora quando houve a questão, 1 milhão e 900 e tal Já estão preocupados De onde saíram as pessoas? Não, são aqui vocês? Não! Eles é que nos disseram que eram 2 milhões e tal Agora quando estamos a bater 95, 98% de recenseamento Estão preocupados Nós estamos aqui O secretário Lenço dizia O candidato para se apresentar O comitê central, dia 3 e 5 de maio Mandatou-me para lançar a onda vermelha em todo o país A onda vermelha é essa A onda vermelha significa nada de distração Olhar para frente A onda vermelha significa Há agendas que querem nos impor Para nós discutirmos agendas de frente da agenda do povo Não! Vamos nos organizar para resolver problemas do povo A onda vermelha está a levar a mensagem Em todas as populações até dia 15 de quem? Vamos nos organizar para resolver problemas do povo Daqui a ano Vamos nos organizar para resolver problemas do povo Não precisam dizer que é o vosso candidato Quem votar no Felimo já colocou-nos lá em cima É ou não é? Sim! Colocou-nos em cima aqui na província Aqui primeiro A nossa vida está facilitada aqui A província de Zambeza A nossa vida está facilitada Temos adversário aqui Aqui na Zambeza a vida foi facilitada Não sabe o que o Felimo está a pensar Vai aí uma bomba Para resolver problemas do Zambese Queremos resolver problemas do Zambese Não queremos mais brincadeiras Há um devido aqui com aquelas ideias que não são da Felimo Aquele ali é Machuabo Aquele é Lomuê Sabe? Sabe? Usa o Grubeta Eu conheci Grubeta quando eu era pequenino Que ele é chefe do campo Ninguém sabia primeiro se o Grubeta era de Zambeza Ninguém sabia que na Zambeza é Lomuê A Chuabo Eles usam esse termo Não há isso no Felimo No Felimo não há isso Nós queremos as pessoas que vão resolver problemas do povo moçambicano O Felimo tem esses quadros Formou quadros Por acaso até formamos quadros Até formamos quadros errados também Mas é assim No processo sempre é assim E tem ideias eles Nós vamos ouvir as ideias deles Então a Onda Vermelha exatamente é A reunião os donos da Onda Vermelha São aqueles da célula do partido Lá onde saímos Dissemos Vamos dizer os donos da célula Cada célula organiza um, um, um representante E vai a Kilimane Para conversarmos todos Círculo ID Zona, vamos Comitê da cidade, vamos Comitê da zona, vamos Comitê distrito, vamos Provincial Estamos aqui para representar Toda a massa da província de Zambeza Aquela massa que honestamente Vai resolver o sofrimento de Kilimane E de mais de outros sítios É ou não é? É ou não é? Nós estamos cansados em assistir Pessoas a sofrer Esta província Teve desafios E as vezes não querem Ouvir Nós queremos ouvir Incluindo aquelas coisas que foram mal feitas Queremos corrigir também Quando eu estava a tomar posse Exatamente no dia 15 de janeiro Na Praça do Zero Estava na Praça da Independência Estava a chover aqui Aqui mesmo Aqui em Mocuba Foi o primeiro sítio que eu vim aqui Os rios estavam todos aqui Pontes estragadas Água ali Toma de água Inundou tudo O país estava se destruindo Aqui sobrevoamos pontes ali Não se podia ir de nenhum No outro lado O outro ano Controlaram ventos Mesmo essa ideia Tentou vir aqui também Esquece rápido De que tivemos que fazer Tudo por tudo Primeiro Para dar abrigo Os nossos irmãos Que estão reassentados Dar comida Sem dinheiro ainda Aquele dinheiro Que retiraram Tivemos que Aranhar maneira Para dar comida Às pessoas Aranhar tendas Medicamentos E vai chovendo Vai chovendo Vento de todo lado O arroz A Rosala E a Mopeia Dormia Por causa do vento Esqueçam isso Mas o país Nunca parou O professor Com pouco salário Sempre pingou A imaginação existiu Todos os dias Não pararam de dizer Ah isso Ai a falar Dissemos Afrolimo Não se vai distrair Temos uma responsabilidade Aqui que ninguém Mais tinha De pôr o país Andar De ter um hospital Com medicamento Atrasa sim salário Mas nunca faltou Salário nenhum mês Se não Por causa da negligência De um trabalhador Nós Estamos aqui Sabemos muito bem Que a província De Zambeza Precisa muito mais Decidimos Para arrancar Tivemos contratempos Infraestruturas Aqui tem que ser feitas Aqui A industrialização Aqui tem que ser feita Aqui A energia Aqui Com essa dificuldade Não estamos a fazer Aqui nenhuma campanha Estamos a dizer Aquilo que devia ter sido feito Nós As pontes Que fizemos Ainda me perguntaram Ontem Quando tive a aliança Fez pontes Presidente Magestrada Eu disse Sabe Existe um princípio Com ponte E com estrada Não asfaltada É de atravessar Até outro lado Mas com estrada Asfaltada Até lá onde há rio Depois de saltar Lá outro rio Não é de conseguir Atravessar Para ir para a Zambese Com pouco dinheiro Tem que pensar Para o que é primeiro Estamos a andar Estamos a andar E vamos selar Aquelas estradas Agora Aqui no Alto Benfica Tínhamos essa dificuldade Até Milange Com dificuldades Fizemos Estava a dizer agora Razaque Que é rápido Agora É rápido Agora São pessoas Esticarem o carro Vamos fazer mais coisas Não vão acabar Com esses problemas Que tem Dívida ali Colá E etc Não vão acabar O hospital O melhor hospital Que foi construído Agora Está onde? Depois da independência Está onde? Não acabamos aqui Esse Não está aqui o hospital Quem é que está a vir Dizer Paga 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 Porque a coisa Foi trabalhada Dentro das balizas Há o problema De emprego Para jovens Esse aqui é o problema Não desanimemos Estamos a fazer um trabalho Para que consigamos Ou autoemprego Ou então trazer mais empresas Nem durmo Nem dormimos Agora estivemos em Lisboa A discutir com esses Deportecel Eles estão a fazer coisa Estão a fazer também Manica Estão a fazer aqui Eu disse O porto O porto tem que ser aqui O projeto foi montado De uma maneira Que dificulta andar Estamos a desbloquear Porque esse porto Tem que sustentar Todo o negócio Esse porto Para além De carval De matiz Esse porto Está sendo precisado Como aquele meu amigo Amigo Precisado Assim mesmo Este porto Está sendo precisado Aqui Aqui Os Os